Eu cresci nas ruas e na minha juventude estava entrando e me desviando da infância, vendi muita droga, despertei a atenção do governo federal e aos 21 anos fui indiciado por conspiração para o tráfico de drogas. Assim que você é preso, todo mundo diz, volte-se para Deus, leia a Bíblia, ore. Então a minha mente ficou tipo, não, por que buscar a Deus? Esses apartamentos bem aqui, em várias ocasiões, eu fui baleado, eu ficava bem ali com alguém aqui. Durante esse tempo, a minha então namorada estava indo à igreja, eu não sabia. Ela sabia que eu era contra, ela sabia que eu não apoiava, eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha sequer olhado para ela, eu nem sabia o que era. Aí ela disse, leia o livro de João. Ela queria que eu lesse o Evangelho de João, mas acabei lendo o primeiro, segundo e terceiro João. E eu nunca me esqueço daqueles versículos onde diz que Deus é amor, então diz, nisso se manifestou o amor de Deus em haver enviado o Seu Filho. Eu não entendi o que isso significava na época, mas eu sabia, fiquei impressionado com a simplicidade daquilo e com aquela verdade, que Deus é amor. Eu não sabia orar, não sabia para quem orar, não sabia o que dizer. Eu disse, Deus, não sei o que fazer, não sei o que dizer, mas uma coisa eu sei, quero conhecê-Lo e desejo servi-Lo. E eu tinha novos impulsos e sabia que algo havia acontecido. Daquele dia em diante, começamos um estudo bíblico. Quando eu fui condenado, era uma sentença de 156 meses, que dá 13 anos, e de várias maneiras me senti grato. E isso, obviamente, sabe, é muito tempo. Nessa ocasião, tivemos uma discussão acalorada. Um irmão estava dizendo que não podíamos perder a salvação. E todos nós estávamos dizendo, sim, nós podemos perder a salvação. Aí ele disse, eu quero te dar um livro. Portanto, espero que isso ajude você a entender, sabe? Eu disse, sim, ok, me dê o livro, eu vou ler. Eu disse, eu vou provar que esse cara está errado. E o livro que ele me entregou, é claro, foi Eleitos de Deus, do Dr. Sproul. Quando eu li a verdade, foi como eu estava simplesmente oprimido, tipo, cara, eu não consigo superar isso. Mal sabia eu que Deus iria me preparar para pregar e ensinar a esses irmãos. Quatro meses antes de eu ser liberto, providencialmente, uma velha amiga entrou na minha vida. E ela agora é a minha esposa. Há testemunhos, testemunhos de todos os ângulos. Deus. Quero dizer, seja por relações de trabalho, amizades, igreja, quero dizer tudo. Sim, sabe? A mão de Deus está literalmente em todos os lugares. Está além da expressão, sabe? Há tantas coisas que você pode compartilhar. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E quando penso na graça de de Deus na minha vida, ninguém sabe mais do que eu que não tenho absolutamente nenhum direito de receber tal graça. E quando eu li esse versículo, cara, eu simplesmente, a alegria do Senhor simplesmente corre pelo sangue em minhas veias.